É desse jeito que eu fiz mais de 5 mil reais vendendo pelo Mercado Livre. Fala, meu tentador, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como eu garimpo produtos do AliExpress, se ele vende no Mercado Livre, se ele tem uma boa venda. Bom, vou mostrar aqui na tela do meu computador, se você puder acompanhar aí. Vamos encontrar, primeiramente você entra no Mercado Livre, vou ensinar você passo a passo como você encontra um produto do AliExpress, se realmente ele vende no Mercado Livre. Primeira coisa é você entrar aqui, no AliExpress. Bom, você acessa aqui o AliExpress e você acha algum produto que você acha que pode vender dentro do AliExpress. Vamos verificar aqui, vamos dar uma achada aqui. Tem alguns produtos bem interessantes que você pode estar revendendo. Eu só oriento pra você não ficar vendendo celular, capinha, sabe, essas coisas assim que todo mundo vende no Mercado Livre. Então, tente fugir um pouco dessa caixinha aí, e você possa vender coisas diferenciadas, que realmente tudo tem um certo lucro lá dentro. Na verdade, tem muitas coisas que dá pra vender muito mais do que isso, né, e que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, até agora eu tô vendo aqui, ó, esse produto aqui, vamos ver. Eu vou abrir alguns produtos aqui pra gente poder estar achando, tá? Uns produtos diferenciados aqui no AliExpress pra revender no Mercado Livre. Vamos verificar aqui. Eu vou tentar pegar alguns produtos baratos, tá? Não vou pegar produto muito caro, porque nem todo mundo tem condições de ficar pedindo produto muito caro na internet e tá revendendo, tá? Porque aí complica, né? Porque aí eu limito muito o número de pessoas que queiram também vender no Mercado Livre. Bom, vamos verificar aqui, ó, esse aqui. Esse negócio aqui de... Eu abri duas coisas, ó. Eu nem sei o que que é isso, na verdade. Mini Full HD. É uma câmera. Só que onde eu coloco isso daqui? Isso daqui é uma caneta, sei lá. Bom, enfim, vamos tentar achar isso daqui, ó. Pra que que ele serve? Durou que não dá pra saber o que é essa câmera que serve. Ele tá falando que... Bom, ele tem bateria interna. Aqui é uma câmera que tal. Beleza. Ah, tá. Entendi. Ele é uma mini câmera, digamos assim, né? Bom, esse produto aqui eu não vou... Eu acho que não vai dar pra poder colocar no Mercado Livre, que não sei se vai ter venda, hein? Vamos verificar aqui, ó. Vamos jogar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Que custo. Vamos fazer aqui vídeo sem corte mesmo. Opa, já achei, galera. Olha só. Caramba. Já é de primeiro, ó. Então, sim. Primeira coisa que você tem que fazer. Procura o produto, ó. Tá vendo? Ó, standard. Standard quer dizer que eu acho que ele não... O modelo standard. Vamos ver aqui, ó. Standard ele vai... Ele mostra aqui que vai vir no modelo standard. Pior que isso. Só falta ele não mostrar, hein? Ó, o modo standard quer dizer que, por exemplo, se ele vem com... É... Com cartão SD, sabe? Ó, ele não fala muita coisa. Mas, enfim, ó. O modo standard ele tá aqui, daí adicionado... Standard, na verdade, ele só vai vir a câmera, eu acho, se não me engano. Vem só isso daqui, ó. Tá? Aí, depois, se você quiser adicionar um cartão de 8GB, 16 ou 32, é isso mesmo, é. O standard só vem essa câmera, tá? Você não vai... Não vai acompanhado uma... É... Como posso falar? Um cartão SD pra você acrescentar aqui. Bom, é vendido por R$59, tá? Vamos ver aqui no Mercado Livre. Tem gente vendendo por R$127 ou R$182. Vamos pegar essa aqui, ó. Câmera espiã. R$182. A pessoa fez 28 vendas. Olha esse aqui, ó. Tem 5 vendas por R$232. Rapaz, o cara tá vendendo por R$400, cê é louco. Enfim. Ó, R$119. Lembrando, pessoal, quando você for vender no Mercado Livre, verifique se tem outras vendas aqui também, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tem de vendedores assim, aqui, ó. O legal, pessoal, é você achar esse tipo de produto. Por quê? Porque você colocando aqui no Mercado Livre não é igual um celular. O celular, às vezes, ele só tem esse, ó. Só os três primeiros ou a primeira página vende. Quando você é na segunda página, você já não vê vendedores, cê entendeu? Ó, só tem três páginas nessa câmara espiã, ó. Vamos verificar aqui. Vamos ver se tem mais vendedores vendendo esse tipo de produto aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Já na segunda página, tem já a pessoa vendendo aqui, ó. Cê entendeu? Então, ó. Tem três vendidos. Vamos ver aqui também. Olha lá. Cê viu? Só tem três páginas. E só alguns vendedores vendem esse tipo de produto. Então, esse já é um produto top, olha. Sem querer, eu já achei. Então, o que é um produto top? Que você encontra aqui, ó. Que tenha uma margem de lucro boa, tá? Ó, de 59 e pouco. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um que vendeu 28 unidades, ó. Onde você vê aqui, ó. Vendeu 28 unidades. Vamos verificar também se há perguntas aqui também, ó. Dia 24 de 5 de 2019. Dia 4 de 5. Provavelmente, ele faz uma venda por mês, mais ou menos, tá? É um produto que é um pouco caro, né? É um ticket médio aí, pra alto, pra que não vende todo dia, né? É aquele produto que você vai ter que ter pelo menos um ou dois em estoque, tá? Claro, que depende do número de volume que você ficar fazendo. Cada dia aumenta mais. Você vai fazer mais vendas, tá? Bom, então esse aqui é um produto top. Que você vai ter um lucro muito bom, ó. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Lembrando, pessoal. O cálculo em cima do produto bruto, tá? Tem muita gente que tem dúvida disso. O 16%, que é a taxa do Mercado Livre, quando você anuncia no modo premium, tá? Então, ó, 182 vezes 16%. Ó, R$29,00 de taxa, tá? Vou abrir aqui a outra calculadora. Aí, ó, o valor do produto tá R$59,06. Vamos ver se aqui tem algum frete. Custo de envio. Então, vamos fazer o seguinte, ó. R$59,06 mais R$762. Opa, R$62. Verifique se você tem como vender via ePact, tá? Aqui não tem ePact, mas, pessoal. Só você fazer uma garimpada aqui no AliExpress, aqui você consegue achar a modalidade ePact, tá? Porque ePact, ele passa direto, diminuiu um pouco a chance de diminuir a probabilidade de taxação, tá? Então, vamos levar em consideração que aqui é ePact. Então, vamos ver, ó. R$66,68, o custo do produto mais o frete, tá? E depois também, os 16% que você fez o cálculo em cima do valor bruto, mais R$29,12. Mais R$29,12. Isso tudo é o custo do produto, tá? Lembrando, então, aqui no Mercado Livre, o cara tá vendendo por R$182. R$182 menos R$95,08, olha lá, ó, deixa eu calcular aqui pra vocês, ó. R$182, acho que é R$182 redondo, é isso mesmo. R$182 menos R$95,08, R$80, né, na verdade? Menos R$95,80, vai sobrar R$86,20 de lucro líquido. Vamos dizer que você gaste R$5,00 de gasolina e também de papel aí, papel craft, fita. Vamos dizer que você vai fazer menos R$5,00 de custo operacional, digamos assim, né? Você vai ter R$81,20 de lucro líquido de cada produto. O cara fez 28 vendas, vezes 28. O cara teve um lucro de R$2.273,60 líquido em cima desse produto aqui. Então, pessoal, ó, esse é um produto top, que você tem um lucro muito alto. Eu sei que muitos vão copiar aí, vão querer importar aí também, mas vamos levar em consideração que esse produto aqui é um valor alto, né? R$60 e poucos reais nem todo mundo tem pra ficar gastando, né? Vamos pegar aqui, então, ó. Esse aqui é uma bucha, acho que, sei lá, é de maquiagem. Vamos verificar aqui no Mercado Livre, se também tem. Vamos ver se alguém tá vendendo isso daqui, tá? Cadê? Vamos ver se ele tem alguma coisa falando aqui, ó. Deve ser de pó, vamos ver. Vamos pesquisando, pessoal. Tenho certeza que esse produto que vai ter que ir no Mercado Livre. Vamos fazer assim, ó, pincel, é, maquiagem. Vamos verificar aqui se tem algum modelo aqui de pincel de maquiagem, tá? Tem vários modelos, pessoal. Esse aqui tem tudo, certeza que é tudo da AliExpress, pessoal. Aqui, ó, esse tipo aqui, né, ó. Vamos verificar, ó, vou pegar, vou abrir esse aqui, vamos ver se tem um igualzinho a este, ó. Pode ser que também, em consideração, esse aqui também, ó, quer ver, ó. Pode ser esse aqui também, ó. Esse tipo aqui, ó, vamos ver. É, pincel, opa, pincel, maquiagem. Vamos verificar se tem aquele modelo lá que apareceu na minha tela. Opa, aqui, ó, achei. Eu acho que é esse aqui, hein. Vamos ver se é igualzinho a esse modelo aqui. É, praticamente, é esse modelo, tá, pessoal? Mas vamos ver, é o kit, né, kit 10, 10. Vamos ver se tem aqui embaixo, aqui, ó, um kit, né, porque normalmente eles aparecem aqui o kit também aqui embaixo. Você já pode descer aqui, ó, e verificar, ó. Opa, ó, tem isso aqui. Olha o tanto, pessoal, que aparece. Vamos ver se é isso aqui, ó, se tem alguma marca aqui. B406. Vamos colocar aqui, ó. B406, pincel. Vamos ver se aparece. Não, não apareceu aqui, não. Então, vamos achar aqui. É tudo sem corte aqui, tá, pessoal? Aqui, tô gravando aqui na raça aí pra vocês, pra mostrar que tem a possibilidade, sim, de você vender muita coisa aqui no Mercado Livre, sendo também barato, tá? Tá, ele é meio desse jeito aqui. Eu acho que deve ser algum desses aqui, hein. Ó, ele coloca aqui, ó, 5 peças. Vou colocar 10 peças. Vamos ver. Opa, acho que quase achei aqui, ó. Não é esse. Vamos colocar aqui, ó. 10 peças. Vamos ver, maquiagem. Pincel, pincel. Olha, eu acho que achei, hein. 10 peças, ó. 10 peças. Vamos ver se é esse aqui, ó. É desse jeito. É praticamente, é quase esse aqui, pessoal, tá? 5 peças. Vamos verificar aqui se tem mais no Mercado Livre, tá? Ou no AliExpress tem outros tipos de maquiagem. Opa, eu acho que deve ser este daqui, hein. Será que é esse aqui? Não, mas eu acho que é esse aqui mesmo, pessoal. É o mesmo. Só que eu não consegui observar, ó. É esse aqui, ó. Esse e esse. Bom, esse aqui é, lamentamos, tá? Está indisponível, então eu vou fechar. Vamos levar em consideração 37,43. Vamos ver quanto que ele está vendendo aqui. 74,90. Vamos fazer o cálculo novamente. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui e vamos ver aqui. 74,90. 74,90 vezes 16%, que é a taxa do Mercado Livre, tá? Beleza. O custo do produto, ele é 37,43. 37,43. Mais... Vamos ver o valor do custo da... 11,98. 11,98. Esse aqui é o custo de 16% que o Mercado Livre cobra do valor total, tá? Isso eu vou estar ensinando para vocês como vocês fazem o cálculo, tá? Tudo ao vivo aqui, tá, galera? Sem nenhum corte. 49,41, que é o custo do produto mais o custo da taxa, tá? Ah, lembrando, pessoal, também, tem mais R$5,00 de cada venda. 54,41. 16%, que é o custo de taxa, mais R$5,00, que é a taxa de cada venda que você faz no Mercado Livre, mais o custo do produto. Total, 54,41. A pessoa, ela está vendendo por 74,90 no Mercado Livre. Menos 74,90. Ele está tendo R$20,49 de lucro líquido. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. R$20,49 vezes 393 vendas. Vezes R$393,00. Ele teve um lucro líquido de R$8.052,57 no Mercado Livre, apenas desse produto, tá? Ele tem diversos produtos. Eu tenho certeza que esse vendedor tem muitos produtos vendendo aqui no Mercado Livre. Olha só, pessoal, isso é uma prova de que você não precisa vender um produto que tenha uma alta margem de lucro. Pô, pessoal, eu comecei com R$80,00, com R$90,00, na verdade, no Mercado Livre. E, se você começar aqui, ó, R$37,00, você dá pra comprar dois kits desse, ou comprar um kit desse, e depois comprar uma outra coisa. Você entendeu? Então, esse aqui é uma sacada pra vocês, pra vocês estarem começando a vender no Mercado Livre. Todo mundo tem a possibilidade de vender no Mercado Livre. É só querer, é só ter vontade e procurar gastar um tempo, na verdade, investir um tempo, e você achar produtos aqui no AliExpress, e ver se ele vende no Mercado Livre. Isso é muito simples, tá? Esse aqui foi um vídeo demonstrativo de como eu fiz mais de R$5.000,00 no Mercado Livre, apenas fazendo dessa metodologia. achando produtos, fazendo cálculos, se realmente tem lucro, e se realmente tem lucro, eu começo a fazer importação e vendo no Mercado Livre, tá, pessoal? Claro, fora também, eu tenho aqui a minha loja física aí, que eu tenho também, que eu acabo vendendo também pro pessoal. Então, são coisas assim que, é, basta você querer trabalhar, ter força de vontade, e também, por exemplo, se eu falasse, ah, não, não quero, eu quero trabalhar só pela internet. Não, eu aumentei outro tipo de renda também, eu criei uma loja física também, pra vender produtos físicos. Isso, isso dá um lucro muito maior, porque se você vender no Mercado Livre, você tem um custo muito alto, mas se você vender na região, você tem um lucro líquido muito maior, tá? Então, esse aqui, é uma sacada que eu deixei pra vocês, uma videoaula aí, completa, de como você escolher garimpar produtos do AliExpress pra revender no Mercado Livre. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou realmente, deixa seu like aí embaixo, e também, se você não é inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe sobre esse meu canal aí, de marketing digital, e também, sobre outros tipos de negócios online. Então, também, já se inscreva no canal, e também, eu vou deixar um e-book gratuito aí, na descrição, de como você fazer sete passos de uma conta de sucesso no Mercado Livre, tá, ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau!